Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receitinha bem gostosa para vocês e pode ser também uma opção para o dia das mães. Hoje nós vamos fazer o macarrão cremoso de forno. Então vamos aos ingredientes? Para essa receita nós vamos começar primeiro com o molho. Aqui eu tenho 750 ml de molho pronto, esse molho eu fiz caseiro, se você quiser receita deixe seu sim aí na fanpage ou aqui no canal e eu gravo para vocês, tá bom? Mas se você não quiser fazer o molho caseiro, você quiser comprar o industrializado de 750 gramas, tá bom? Aqui eu tenho um gomo de linguiça calabresa que eu passei no mix, você também pode passar no liquidificador ou processador. Se você não gostar de linguiça calabresa, você pode não colocar ou substituir por algo que você goste, como bacon, por exemplo, tá bom? Aqui eu tenho uma colher de sopa de salsinha, uma colher de sopa de coentro, uma colher de sopa de cebolinha picada. Aqui eu tenho um dente de alho bem picadinho e uma cebola pequena picada também, bem miudinho. Então eu vou posicionar a câmera aqui para a gente começar a fazer essa receita do molho e já já eu volto. Então aqui ó, com a minha panela já aqui no fogo, ó, ligado, chama alta. Eu já coloquei três colheres de sopa de óleo, você pode estar usando o óleo que você quiser, você pode também usar o azeite e você ainda pode usar a banha de porco que eu também vou ensinar vocês a fazerem aqui no canal. Fiquem ligadinhos aí. Então aqui na minha panela eu vou colocar primeiro a cebola e o alho. Tem um segredinho esse molho que vocês vão aprender hoje, que é tudo de bom. Então aqui a gente vai refogar o alho. Então ó, refogou bem o alho e a cebola, a gente vai acrescentar a linguiça. Lembrando que a linguiça é opcional, você coloca se você gostar ou não, tá bom? Ou você substitui por outro ingrediente que você gosta. Vamos colocar o cheiro verde. Vamos colocar metade, ó. Um pouco mais que a metade, deixa só um pouquinho pra gente decorar depois. Aqui também a gente vai colocar opcional, uma colher de café de orégano. E aqui eu já tenho uma panela com água esquentando pra gente colocar o nosso macarrão. E aí, você coloca óleo na água pra você cozinhar o seu macarrão? Não, gente. Cozinhe o seu macarrão sem óleo, sem nada, só uma água mesmo. Vocês vão ver que ele vai ficar bem soltinho e não vai grusar, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui fritar bem e já já eu volto. Olha só, tá bem fritinho, ó. Tá vendo? Agora a gente vai acrescentar o molho de tomate. E mexe bem. Aqui também nós vamos colocar uma colher de café de açúcar, pra tirar um pouquinho dessa acidez do molho, tá bom? Se você não quiser colocar o açúcar, você pode também colocar meia cenoura ralada, que faz quase o mesmo efeito, tá bom? E deixar fervendo aqui. Você rala num ralo mais fininho e coloca também que ela vai substituir o açúcar aqui e não vai aparecer no molho. Porque vai ficar raladinho na cenoura fina e conforme o molho vai apurando, essa cenoura vai sumir aqui, tá bom? Então aqui, eu já acertei o sal, tá? Pra essa quantidade de molho eu coloquei uma colher rasa de sopa de sal. E vou deixar apurar aqui por mais ou menos 15 minutos e já já eu volto. Olha só, o nosso molho continua aqui fervendo, ó. Olha como já tá bem incorporado. Uma delícia, não é verdade? E aqui, a nossa água do cozimento do macarrão também já está fervendo. Não tem sal nessa água, não tem óleo, somente a água mesmo. Eu vou usar essa massa assim. Você pode usar a massa que você quiser, tá bom? Aqui tem um pacotinho inteiro de 500 gramas. Eu vou colocar de uma vez. E vamos deixar cozinhar, tá bom? Não fique mexendo toda hora, mexa de vez em quando só. Pra que essa massa não solte muito amido e não fique grudando. Porque o grande erro de toda cozinheira é ficar mexendo a massa. Aí essa massa vai começar a soltar amido e vai ficar grudando uma na outra, tá bom? E não precisa colocar nenhum tipo de óleo nesse cozimento aqui. Então eu vou deixar cozinhar e já já eu volto. Ah, lembra que eu falei pra vocês que esse molho tem um segredinho? O segredo é esse. Uma colher de sopa de queijo ralado parmesão. E mexe. Quem não gostar, gente, não coloca. Mas o segredo desse molho e o sabor dele é esse queijo aqui, tá bom? Eu aconselho vocês a colocar porque fica uma delícia. Até quem não gosta de queijo parmesão, se você não comentar, ela vai comer e vai gostar. Tá bom? E agora você deixa por aqui mais uns 5 minutinhos. Enquanto isso, a nossa massa tá aqui, ó, cozinhando, tá vendo? Eu vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, eu desliguei aqui, ó, o macarrão. Eu não deixei ele muito molinho, não. Eu deixei ele al dente porque ele daqui, eu vou escorrer ele, vou lavar e vai pro molho. Então, quer dizer, ele vai ainda continuar o cozimento. Então, se você deixar ele muito molinho aqui, na hora que você colocar no molho, ele vai derreter e não é legal, tá bom? Esse é o ponto, ó. Então, eu vou escorrer ele aqui e já já eu volto. Olha só, já escorri o nosso macarrão, o nosso molho tá super encorpado. Olha que delícia que fica. E agora a gente vai colocar o nosso macarrão, que já tá lavado e escorrido. E mexe bem. Olha isso, gente. Olha. Que delícia. Feito com molho caseiro. Vocês querem a receita do molho caseiro? Deixem aí nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? Agora eu vou arrumar aqui pra gente começar a montar esse macarrão num pote e já já eu volto. Então, vamos montar o nosso macarrão. Aqui também eu tenho 200 gramas de mussarela, mas você também pode colocar o queijo prato ou o queijo branco. Aqui eu tenho 200 gramas de presunto e você também pode colocar o peito de peru, tá bom? Fica a sua opção. Ou então não colocar e colocar somente o queijo, fica muito gostoso também. Então, vamos começar a montar. Aqui eu tenho um refratário, ó, ele é bem alto e eu pensei que eu tinha um mais baixo e maior, mas não tenho. Eu tenho só esse mesmo. Então, a gente vai montar aqui mesmo. Mas se você tiver um mais baixo, fica mais bonitinho a apresentação. Então, aqui a gente vai pôr primeiro, a primeira camada de macarrão. E só esse macarrão sozinho, né? Não precisa mais de nada. Mas tudo que é bom a gente gosta de melhorar, então vamos melhorar esse macarrão aqui. Primeira camada de macarrão. Aí você vem com o presunto. Dessa forma. A mussarela. Isso aqui, gente, depois que a gente completar as camadas, vai para o forno. Imagina como que não vai ficar. Vai ficar uma espécie de lasanha de macarrão. Olha só que delícia, não é verdade? Faça para o dia a dia, faça para o dia da sua mãe, faça para um domingo que vem o seu filho, a sua filha te visitar. Ou aquela visitinha de última hora, porque é um macarrão fácil de fazer. Se você tiver os ingredientes em casa, se você não tiver um ou outro, você pode substituir pelo que você tem. É só você usar a sua criatividade aí na cozinha. Eu gosto de macarrão com bastante molho, gente. Macarrão seco, para mim, não vale. Aqui a gente vai colocar o resto do presunto. Se você fizer com peito de peru também fica muito gostoso, tem gente que não gosta de presunto, prefere o peito de peru. Então, eu já estou dando a dica aí para quem quer fazer. Tá bom? Olha só. Agora, vai para o forno por mais ou menos 25 minutos em fogo alto, tá bom? 200 graus. Então, eu vou levar no forno. Esse refratário meu, ele tem a tampa, ó. Então, é super prático. Tampei e vou levar para o forno por 25 a 30 minutos, tá bom? E assim que estiver prontinho, eu volto para mostrar para vocês. Olha só. Vamos montar um pratinho com essa delícia para vocês verem como que fica. Olha isso, gente. Olha aqui a cremosidade desse macarrão, ó. Fala-se, não é de comer com os olhos. Eu vou até virar a câmera aqui de posição para vocês verem melhor. Olha só. Que delícia que fica. O queijinho todo derretido. E olha aqui no prato. Que maravilha, não é? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. E para eu saberem se vocês estão gostando dessa receita também. E poder gravar mais vídeos gostosos assim para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí Obrigado.